Então, contribuiu muito a gente construir essa composteira aí, essa composteira, né, que foi feita inspirada numa técnica de ler a estética de geração passiva, né? A gente usou esse pássaro, né, para os chuveiros lá da Tampaminha, que a gente tinha construído. Então, levamos todos os pássaros dos chuveiros e construímos essa areia que está lá dentro do Instituto Federal, em forma de mutirão com a turma lá, com as turmas do Instituto de Agropecuária, de Agroecologia e alguns professores e outras pessoas de entidade também participaram, né, um evento, né, foi bem bacana. Construímos aquele protótipo, né, perto da CG, do banheiro isolado e fizemos essa composteira para destinar todo esse recurso, né, com a proposta de deixar material de pesquisa para eles, né, porque a ação da área tinha pessoas interessadas e gostariam de continuar esse processo. Então, foi bem bacana, né, esse modelo de composteira aí, né, que diminui, vamos dizer assim, né, o acesso à manutenção das pessoas, né, a relação, porque ler a estética de geração passiva, então ele permite uma ação sem muita manutenção, vamos dizer assim, né, então foi bem bacana essa proposta. O Tomé se amou bastante para a gente chegar nessa concepção. Pode passar, graças. Então, gente, sobre o banheiro seco, né, uma proposta que eu quis trazer para vocês aqui, que eu acredito muito que uma tecnologia potencial demais, né, para atender as áreas menos, né, favorecidas, vamos dizer assim, com sistemas centralizados de saneamento, né, principalmente em locais que não tem água e é uma tecnologia já bem avançada, né, uma proposta de bem avançada para o saneamento ecológico. Mas, agora seguindo, gente, com outra proposta de tecnologia, né, para o saneamento ecológico, o tanque de evapotranspiração, né, que é aquele que foi o primeiro, né, que eu mostrei para vocês, trabalho lá no Olga, né, que era o tanque de evapotranspiração, a proposta que a comunidade escolheu, né, para tratar o esgoto do vaso sanitário. Então, o que é que se baseia esse sistema? Vocês podem perceber, né, que tem um vaso sanitário e só vai água no vaso. Então, esse sistema é um tanque que ele é impermeável, né, um tanque construído em concreto, né, armado, alvenaria, e ele é revestido, né, com a massa impermeabilizante, para garantir a estanqueidade, a ideia é que não infiltre nada, né, todo esgoto que entra aí, se trate aí, e saia de que forma? Aí que entra, né, a mágica desse sistema. Então, todo esgoto, ele entra, através dessa tubulação, né, é, vê esse menino, né, num túnel, num túnel que é construído com pneus, pneus de arodeira, pneus de carro, pneus de carro, pneus usados. Então, já está utilizando um material que seria lixo, né, pneus. Beleza, a partir daí, ele é distribuído, né, para as laterais, os pneus são espaçados, né, com pequenos espaçadores, e é distribuído, vocês vejam no corte aqui à direita, para a primeira camada de material filtrante, de pés de mão, né, que vão até a altura dos pneus. Então, essa primeira camada, né, todo o tanque é preenchido dos dois lados dos pneus com pés de mão, ou, né, material similar, né, em túnel, de obras de construção civil, é, principalmente em túnel de concreto, porque é um material inerte, né, ele não vai se der com o tempo, de granometria semelhante às pés de mão. Então, pode ser substituído pelos pés de mão, né, já reutilizando, outro lixo, vamos dizer assim, né. A camada, gente, a gente coloca, cobre ela com sacos de cebola, ou algum tipo de tela de sombreamento, né, saco de rafo, saco de batata, para vir com a próxima camada de brita, né, de 30 centímetros de brita, que também recebe, né, um material, saco de cebola, sombrito, para vir com a areia, logo acima, né, uma camada de areia, e por último, a terra. Então, que vai receber as plantas, né, que faz um papel de assimilar, né, os nutrientes que vão se mineralizar aqui ao longo do processo de tratamento, né, então o esgoto entra no túnel de pneus e sobe, ele tem um fluxo ascendente. No que ele sobe, ele vai se mineralizando, né, porque ele encontra com várias, né, com, vamos dizer assim, com organismos, cresce, a ideia é um biofilme, aquela baba de água de cachorro, né, aquele lodinho de canipeda, de cachoeira, ele cresce em todas as pedras e pitas. Isso que, vamos dizer assim, é, otimiza, né, o tratamento, né, e a mineralização das estérias, né, da matéria orgânica. Então, chegando até as raízes, né, nutrientes, né, já bem mineralizados, né, e água. Então, tudo que as plantas precisam para crescer, né, e se desenvolver. Então, quando chega até as raízes, as plantas, né, pegam essa água, assimilam os nutrientes e evapotranspiram, né, a água junto com a água que chega até o solo, né, que é a água também no solo, toda a água do sistema, então, o sistema é que ele cicla, né, trazendo o conselho que a Grazi trouxe para nós de ciclar o nutriente, né, então, um sistema que trabalha na ideia de ciclar. Então, o que saiu do vaso, cocô, né, excreta, ele vai virar banana, vira folha de taioba, né, que volta para a mesa das pessoas, né, volta para o café, para o almoço, que volta para o vaso, e, assim, fecha esse ciclo. Então, a ideia desse sistema, né, é que cicle os nutrientes, né, e, além disso, gere alimento, né, paisagismo, né, melhora o microclima dos locais. Então, é muito interessante como uma proposta para o saneamento ecológico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho